Música Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina Vontade, reina na minha vontade Minha mamãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma Abençoe-me, para que eu faça todas as minhas menções Sobre as nossas almas maternas, amém Suprema, majestade, eu venço a Divina Vontade Em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na Terra Para dar a Ti as homenagens que tenho direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe dê As ações de Deus e fazer toda a separação Portosa e portada a pecado Vem, Senhor, a Tua Divina Vontade Dô-te a minha vontade humana Por meu imaculado coração de Maria Que possui todos os dons e os custos da Divina Vontade Vem, a Tua Divina Vontade Vem, Divina Vontade Nesta ação que sou fazer Em todas as ações que farei durante esse dia Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, comendo a poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vem, Espírito Santo Vem, comendo a poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Vem, Espírito Santo Vem, comendo a poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Vem, Divina Vontade Reinar no meio de nós Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai Eu te amo Livro do Céu Vol. 2 Capítulo 67 31 de agosto de 1899 O confessor dá Luísa a obediência Para não falar com Jesus e rejeitá-lo Tendo dado o confessor a obediência De que quando viesse Jesus Deus devia dizer Não posso falar Afasta o Senhor E eu tomei como uma brincadeira Não como uma obediência formal Por isso, quando viesse Jesus Quase não Levando em conta a ordem recebida Ousei dizer-lhe Meu bom Jesus Olha um pouco O que quer fazer o padre? Melitíssimo Filha Abnegação E eu Mas Senhor A coisa é séria Trata-se De não te querer Como posso fazer? E ele Pela segunda vez Abnegação E eu Mas Senhor Quem disse? Cres tu que posso estar Sem ti? E ele Pela terceira vez Minha filha Abnegação E desapareceu Quem pode dizer Como fiquei ao ver Que Jesus queria que me Dispusesse a obediência? Nessa meditação O confessor Tendo dado o confessor A obediência De que Que confessor ele veio A Luísa E dada a obediência a Luísa De que quando viesse Jesus Ela devia dizer Não posso falar Afaste-te Então ela O confessor dessa Obediência a ela De ela falar isso Quando Jesus viesse Aí ela Tomou isso Ela tomou Como uma brincadeira Tomou como Uma brincadeira Não como uma Obediência formal Por isso Quando Jesus Veio Até ela Ela quase não Levando em conta Essa ontem recebida Pelo confessor Ela usou dizer A Jesus Nosso Senhor Meu bom Jesus Olha um pouco O que quer fazer o padre? Então ela fala A Jesus Aí Jesus diz pra ela Nossa senhora diz pra ela Filha Abnegação Aí ela De novo Ela falou pra Jesus Mas Senhor A coisa é séria Trata-se de não te querer Como posso fazê-lo? Então ela fala Pro Jesus Que é uma coisa séria Que tratava de não querer ele De Como que ela poderia Fazê-lo Como que ela poderia fazer Aí ele Pela segunda vez Jesus Pela segunda vez Fala pra ela Abnegação Aí ela Mas Senhor Que diz Cres tu Que posso estar Sem ti? Né? Ela fala pra ele Aí Jesus Pela terceira vez Fala pra ela Minha filha Abnegação Né? Eles apareciam Aí Eu fui pesquisar Né? O que que era Abnegação Abnegação Né? Porque eu não sabia Né? O que que era Que era a renúncia Né? Da própria vontade Né? Da própria vontade Né? Os seus desejos pessoais Né? Naturais É pro princípio Religioso Né? Aí a gente Fui ver Então que Ela tinha que Renunciar Né? De falar E O Jesus Né? Viver Né? Então Né? Então Jesus Queria que ela Né? Cumprisse Né? Que ela Que ela Dispusesse Essa obediência Né? Que ela Tinha que Obedecer Né? A obediência Que ela Tinha que Obedecer Então a gente Queria que ela Obedecesse Né? Que ela Se renunciasse Né? Da sua própria Vontade Né? Seu desejo Né? De ver Ele Né? De falar Com ele Né? Então Jesus Falou pra ela Né? Né? Pela ter Falado Essa palavra Né? A benignação Né? Aí depois Ele Desapareceu Né? Aí ela Fala Quem pode Dizer Né? Como ela Ficou A ver Que Jesus Queria Né? Jesus Queria Que ela Dispusesse Né? A obediência Né? Que ela Dispusesse A obediência Né? Então Né? Ele Falou Isso Ele Falou Isso Pra ela Né? Agora Ele Fala Sempre Se a gente Disse Fizer De renunciar A nossa própria vontade Aos nossos desejos Né? Né? Igual Aquelas Quando Vem As Assim As nossas Provações Nossos desejos Pessoais Né? Então A gente A gente Renunciar A isso A gente Deve Renunciar A nós Mesmos Né? Né? A nossa Desapegar De tudo Amém Amém Fiz Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós E Tás Pouco Bendita O fruto Do vosso Verde Jesus Santa Maria Mãe De Deus Nossa Mãe Rogai por Nosso Percador Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Amém